Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos meus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudades E logo a gente volta à realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós estamos sós Estamos sós Hoje reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo? É, tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos meus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta à realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gostei? Tava morrendo de saudade Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Além de nós Tava morrendo de saudade Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo? É, tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho